O Supremo Tribunal Federal finalizou o julgamento da Emenda Constitucional dos Precatórios. A Suprema Corte modulou os efeitos da decisão da Declaração de Inconstitucionalidade da Emenda Constitucional nº 62. Pela Declaração do Supremo, o regime especial, parte do regime especial, ficou prorrogado por mais cinco anos, a contar de janeiro de 2016.